Cadê? Não aparece? Aparece, a patinha tá aí, vamos virar assim, aparece, ela é, patinha danada aqui, atrás do portal, já tem que ouvir, que o Requinho trouxe pra cá, agora tem que se esconder, porque tá a 300 metros aqui, tá vendo mamão ali? Dá pra ver? Eu plantei, dois anos atrás, estamos colhendo mamão e estamos, o quê? Oferecendo papadinho delícia vegano para os pássaros da Mata Atlântica. Tudo isso aqui é Mata Atlântica, bioma Mata Atlântica, então não cometa o crime ambiental, não desmate, porque vai cair tudo na sua cabeça se você desmontar a Mata Atlântica, porque Deus não é burro não, Deus colocou a Mata Atlântica aqui, atrás do mar, porque é necessário. Aí você vem, desmata tudo, arranca todas as árvores, o que que acontece? Vira um pudim à terra e mata todo mundo de quê? Soterramento do verão, porque no verão isso aqui é o bicho, é lindo de viver, né? Dá pra ver que é lindo de viver, mas no verão é o bicho, 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 bicho.